Sejam bem-vindos, estamos felizes por Deus. Venha, vejam bem-vindos ao cabo da próxima época. Senhores e senhores, sinta-se bem, nós somos renda do que nós. Deixem os seus programas na sua hora, aí a vida é bela. As meninas são lindas. Eles também. Mestre, a guerra é essa aí. Vamos nos apresentar. Ed, Elka, Amigo, Beth, Maldir, Cristina. Todas são as inteligentes. Eles também. Poderir. Estamos felizes por Deus. Feliz ao cabaré. Sejam bem-vindos. Nós gostamos de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso cabaré. Sejam bem-vindos ao nosso cabaré. Sejam bem-vindos ao nosso cabaré. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.